Devido a grande demanda de escritos para os cursos oferecidos na Escola de Música Nestor Garcia, foi realizado ontem um processo de seleção na própria escola. O motivo dessa seleção, ele dá-se em razão da grande procura que a gente tem, é uma demanda muito grande, é uma maneira também de peneirar um pouco aquelas pessoas que tem um pouco mais de aptidão, que vai facilitar o trabalho dos professores, mas acima de tudo ser imparcial com a comunidade. Ou seja, aqui a gente não trabalha com jeitinho, a pessoa só vai entrar na escola se realmente fizer todo o processo. Como está sendo organizado esse processo? Esse processo vem sendo organizado já desde o início, aliás, desde dezembro, e esticou-se ao mês de janeiro, veio com edital, aí depois a gente tem uma fase onde a gente se reúne para poder elaborar toda a questão de prova, rever aqueles processos passados que precisam ser mudados. E hoje vem a fase de concretizar os testes propriamente ditos. Teve a parte de inscrição, que esteve aberta no prazo de 10 a 12 dias, a gente prolongou um pouquinho mais, e agora nós estamos realizando a prova. Foram cerca de 350 inscritos em diversos cursos oferecidos gratuitamente, entre eles, guitarra, violão, bateria, teclado, viola caipira, e uma novidade para 2015, que é o cavaquinho. E para quem perdeu o período de inscrição, ainda tem mais uma oportunidade no segundo semestre. É o processo seletivo para o segundo semestre, né? Então, quem não se inscreveu, poderá se inscrever para o próximo semestre. O diretor da escola fala do próximo objetivo, que tem de conseguir trazer mais professores para a instituição. O objetivo é aumentar tanto o quadro de professores quanto o quadro de alunos, né? Pois a gente tem um quadro de professores um pouco até reduzido pela grande demanda que a gente tem, mas eu acho que, eu tenho certeza que nós vamos entrar em contato com as autoridades competentes, quem compete as contratações. Vamos pedir, porque a procura é muito grande, é uma escola que já vem formando músicos aqui da cidade, né? Já está aí uma cidade que tem um histórico de músicos bem extenso, e a escola vem contribuindo para isso, né? Vem contribuindo para formar esses músicos desde a base, né? É uma escola que já está com 10 anos. Acho que nada mais merecedor do que a gente conseguir aumentar o nosso quadro de professores, né? Aumentar, hoje a gente já tem em torno de 275 alunos, aumentar para 500, né? Para 700 alunos. Esse é um grande sonho. Sonho não, é um passo que nós vamos dar e vamos chegar lá. Severino Gilson é pai de um dos alunos que estavam no processo de seleção. Ele fala com orgulho do filho. A expectativa é boa, né? Ele tem interesse em aprender, isso ajuda muito, né? 50% já dele e 50% da organização da escola musical. E vamos dar todo o apoio para seguir em frente. Você acha bom ele estar seguindo esse ramo, então, da música? Sim, ele tem o avô como referência, o avô toca instrumento, viola, e ele se empolga com isso e, portanto, está aproveitando essa oportunidade para fazer, né? Matriculando e daqui para frente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Confio e acredito, né? Qual o álcool que ele está participando? Olha, ele optou por violão, né? Optou por violão e acredito eu que vai se dar bem. É a torcida, né? É a torcida de pai, mãe também, da família. E para o pessoal aqui que está no aguado, o pessoal está fazendo o teste, e quem for bem aproveitado, vai se dar bem, vai transcorrer naturalmente bem.